Coisas maciças tão possessas no instante causam morte Estou correndo de casa perdendo a fé Coisas maciças tão possessas abrem em mim causam a brecha no instante causam morte Estou perdendo a minha fé A noite cai no meu lugar partiu de fora do mundo A noite cai no meu lugar tentava respirar surdo Coisas que fazia o rei caça-me fora Coisas que fazia o rei mata-me fora Coisas que fazia o rei me fazia o rei me tiraram e laceraram Para sempre empataram Coisas que fazia o rei me causam morte E desamparindo, não te esampar Tenderam de desolindo, mudam a vida só Desampar o mundo, mudam a gostar E perigem a dor Leve-me ao sul do grito A luz da variedade Leve-me ao sul do grito A luz da variedade Leve-me ao sul do grito A luz da variedade Leve-me o som do gueto, a luz da labareda O som do gueto, a luz da labareda Amiga de elas, amiga de elas, amiga de elas Coisas tão maciças, tão possessas, cobrem mim Coisas maciças, tão possessas, estão dentro em mim Coisas maciças, tão possessas, cobrem mim Coisas maciças, tão possessas, estão dentro em mim Leve-me a luz do gueto, a luz da labareda Leve-me o som do gueto, a luz da labareda Leve-me o som do gueto, a luz da labareda Leve-me o som do gueto, a luz da labareda Leve-me o som do gueto, a luz da labareda Leve-me o som do gueto, a luz da labareda A luz da labareda Amém